Boa noite YouTube! Então, fechamos mil inscritos no YouTube Vou fazer uma pequena comemoração aqui Se você quiser ver como é que vai ser Então, mete um like Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal E é nóis! Então, galera Fui desafiado A fazer uma coisa meio De pirado, assim, né A comer Somente isso aqui, ó 50 ovinhos Em meia hora Vamos ver se eu vou conseguir Fazer esse desafio, então Pra comemorar aí os mil inscritos do canal Na verdade Eu esqueci de pegar uma coisa muito importante Porque senão eu vou morrer engasgado aqui Pegar água e refri Peraí, já volto Aqui, ó Aí meus patrocinadores Fluke Zero E esse suco aqui, ó Tá pegando ou não tá pegando no... Então Então, galera Peguei ali um... Uma aguinha, né Pra acompanhar Porque senão não vai dar certo Um... Fluke Zero Tem que ser zero sempre Vamos dar ele agora Copinha Vou até servir aqui um pouco Eu vou morrer engasgado já de começo, certo? Tô desde... Agora são... Oito e pouco Tô desde as... Das duas da tarde sem comer É pra estar com o tomão vazio Vamos ver... Vamos ver... Um... Dois... Três... Foi! Tchau! 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 Daqui a pouco, se não der mais, vou ter que enfiar no expositório. Porra! Esqueci meu negócio muito importante. Meu negócio é só de um negócio. Aquele contador ali. Acho que já foi... 5 minutos, nem isso. 3 minutos. Vamos ver se dá pra vocês enxergarem. 30 minutos. Vamos começar agora. 3 minutinhos de vantagem só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano Zé, pode comer isso aqui. Caralho. Nem sei quantos foi. Eu sei que o recorde, o cara comeu em torno de 150 ovos, parece, em 8 minutos. Mas dito que não vou conseguir comer 50 ovos em meia hora. Só que falta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, mas vamos, isso é calma. Dober�� a Goatória. Garanto que o Guilherme come O que Guilherme? Teu amigo, o Guilherme Duvido Ele não come nem dessa Desafia, desafia Ah, o Guilherme é desafio Se quiser fazer Posso que não faça nem 15 Ah, certo Não faça 15 Desafio lançado Viu, Guilherme, seu frango arrombado Ah, o Guilherme O Guilherme, caralho Vai pro presidente O Guilherme, o Guilherme, caralho Aqui é bodybuild Não, não imagina A pedaçada depois Ah, vai ser coisa mais horrível Caralho Caralho Não acredito que eu vou aceitar esse desafio De ir pro merda Pra que eu vou fazer isso Pra comemorar os meus inscritos Vai, você vai me dar uma dor de barriga Do caralho E ainda Tô comendo um monte de ovo De uma vez só Puta que pariu Que merda Desperdiçando meus ovos Só vou botar mais um ovo Desse de naborro Vomito Esperar um pouquinho Falta 14 minutos Galera, então eu também já vou Enquanto eu tô descansando aqui Pra com esses últimos Últimos Os ovos que faltaram aqui Eu vou falar um pouquinho pra vocês Que eu não sei que rumo Tá tomando o canal Se eu vou Mais pro lado do humor Zoeira na academia Algumas bobagem Porque eu acho Porque eu acho que a zoeira Nunca acaba Então É o mais a poder de fazer vídeo De zoeira Que é o mais legal Se eu vou pro lado do Mais sério Do bodybuild Falar sobre algumas coisas Mais sérias Assim Sobre Suplementação Treino Dieta Negócio Assim Os vídeos mais sérios Só que isso aí já tem muito Na internet Então Não sei se vale a pena Fazer Vídeos sobre isso Tô ainda vendo De repente faço os dois Vou fazendo o vídeo Conforme foram vivas as ideias Vocês forem lançando aí Comentando alguma coisa aí Sobre Pra eu fazer de vídeo Desafios Só não vejo esses desafios Merda aí Que nem o cara fez Porque senão me fode Ah, com esse 50 ovo Puta que pariu Eu primeiro pensei Que ia ser fácil Mas agora Ah, agora tá sendo vivo Puta que pariu Então Então Vamos ver Vamos ver Já estamos nos mil inscritos Próxima comemoração Vai ser dos 10 mil Só que daí vai ser Uma toneladação mais legal Sei lá Dar uma banda Em algum lugar Sempre uma festa Não comer um Um monte de ovo Agora o cara Só falta vir com Vim me pedir Pra comer 10 quilos de frango Também Nos 10 mil inscritos Ah, agora com as 10 mil Come 10 quilos de frango Ah, daí fodeu Caralho Ah, chega a me repunar Falta 11 minutos Vou esperar mais um minuto Pra comer Vamos fechar a 10 Eu taco de pau aqui Como todos Todos Vou comer tudo Oh, não Tchau 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 Ah, 5 minutos Puta que pariu Não vai dar tempo Ah, caralho Eu disse pra minha mãe Ficar ligado ali Porque Eu ia comer 50 ovos E não sabia se ia Sobreviver Então eu disse Pra ela já ficar Com o celular aqui na mão Se desse merda Ela liga já Pra Samu lá Sei lá Pro hospital Pra me levar Pra me levar Falta um minuto Puta que pariu Que eu não consigo Comer esse pedacinho Aqui Essa merdinha Olha o tamanho Disso aqui Puta que pariu Caralho Olha aí Se foi a porra Da meia hora Tá despertando Essa merdinha Então galera Então galera Sobrou isso aqui De ovo Olha só Puta que pariu Não deu Não deu Vamos ver Quanto ovo Aqui sobrou Pra ver Quanto eu comi Eu podia estar mentindo Pra vocês Só ter cortado Aqui o vídeo E Ah comi tudo Já era Deu Aqui a fuder Batiu O desafio Mas não Vou contar aqui Ver quantos Ficou Vinte e oito Comi vinte e dois ovos Caralho É vinte e dois Vamos ver se alguém Então consegue bater Esse recorde Eu queria que aquele Viado do Guilherme Fizesse Porque ele tá sempre Tentando ganhar de mim Lá na pizzaria E ele sempre perde Tanto na pizzaria Quando no sushi Então vamos ver Foi isso então Minha comemoração Pros meus inscritos Do canal Espero que vocês Tenham gostado Já não esquece Do like aí Se inscrever no canal E até a próxima Fui E até a próxima Música 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 Tô frau? Você tá cheio? Não, eu tô tampido Sério? Aham Mano, você tá louco Vou cagar muito hoje Hoje vai ser ostentação Assim ó, sentar no vaso Vou até levar Uma bebidinha Ficar bebendo e cagando Coisa boa Ah Deus do livre, nunca comi tanto ovo Que Explosão hein Olha isso aqui Como é que ficou a porra da barriga Caralho, parece uma grávida Que merda é essa? Então é isso galera Fui Tchau Tchau